Música Bom dia galera do Trading View, boa tarde, barra noite galera do Youtube, vamos lá falar sobre a LAMI hoje né E calma, não vou ficar no gráfico mensal somente, vou trazer para vocês também o gráfico diário Mas eu quero começar por aqui para simplesmente dizer que o primeiro digníssimo único ABCD do mensal Ele se estendeu do zero, teve essa retração até os R$2,00 e teve a sua projeção novamente até os R$11,77 Se vocês perguntarem para mim qual que é o número mágico da LAMI 4 é R$11,77 É ali que eu gostaria de ver o preço de repente para Position Trade, até para Buy and Hold, quem acredita no ativo para a vida Eu teria uma possibilidade de dizer que o R$11,77 até o R$11,24 que são os meus pontos aqui do mensal Seriam os dois pontos mais interessantes para quem é mais conservador, para quem é Holder ou para quem de repente é Position Trade Aquele cara que vai ver o gráfico mês a mês ou talvez trimestre a trimestre Tá legal? Então essa é a primeira historinha que eu quero passar para vocês O gráfico às vezes engana porque a ação saiu do limbo aqui do zero mesmo E aí fez toda essa pernada para se completar em R$11,77 E a gente vê que tem movimento de resistência aqui Depois resistência e aqui já foi suporte Certo? Então R$11,77 me parece ser interessante Certo? E no mensal também ganho R$11,24 Que é um ponto do mestre de dividendos próximo da região que eu coloquei para ser interessante Certo? Graficamente nós teríamos aqui uma figura harmônica para quem gosta Sempre que a gente entra em crise, harmônicos é interessante Então se o mercado lateral ou o mercado muito volátil Harmônicos pode ser muito interessante para você ter bom timing de negociação Porque não depende de média, não depende de indicador, nada disso São linhas horizontais, certo? Então esse seria uma visão harmônica e uma visão também de longo prazo Então falando do gráfico mensal Mas não se preocupe, eu vou pular aqui para o gráfico diário também Porém no gráfico mensal já tem um pontinho de resistência aqui Dentre outros eu vou ficar com R$16,16 Já é resistência Vamos lá no gráfico diário para eu trazer para vocês mais pontos Certo? Lembrando que eu negocio linhas horizontais Então eu só me interesso por esses pontinhos em azul que vocês estão vendo Então trazendo para o gráfico aqui Vocês podem perceber que eu tenho R$14,71 Que já foi toque diversas vezes Já gerou bons trades E atualmente foi o cara que tocou recentemente aqui R$14,71 E prestem atenção que a gente já tem a possibilidade aqui de fazer um ombro Cabeça a ombro aqui invertido Ou seja lá como você chamar Certo? Porém, porém, porém Para que ele fique bonito para mim Neste, nessa expectativa aqui que o fundo é agora Pode ser agora Ele tem que primeiro Romper esse fluxo Que estamos falando aqui R$16,54 Romper, até já estava ali Romper o R$16,16 Assim como essa linha aqui E aí, na volta Essa região vai se tornar uma região de suporte Para mim, uma região de negociação E aí eu pego este cara como alvo Não sei até onde ele pode ir Até onde ele for, melhor Porque é o meu alvo Tá certo? Então essa é a expectativa para agora Para quem swing trader De repente é day trader Certo? Que aí o risco Por quê? No mensal Ficou até mais simples Ficou um pouquinho mais comprido O vídeo Mas entendam Na minha visão O mensal só está fazendo a mesma retração Ele vem Fez a retração Vem Fez a retração Aqui Mesma coisa Aqui Pouquinho menos Aqui Mesma coisa Então o fluxo Na verdade O mensal fica bem claro Para a gente Ele só O 15,13 Aqui no mensal Já é aquele ponto interessante Para quem é trend follower Por exemplo Pode ser Que o fundinho O risco Esteja curtinho aqui Os fundos estão próximos Mas querendo ou não Estão ascendentes Então para quem é trend follower Que vai olhar o gráfico assim Certo? Opa Vai olhar o gráfico Sempre assim Com fundos ascendentes Mesmo que os topos aqui Estão meio Dando uma migué Querendo ou não A gente tem aqui Uma linha de tendência Tem bem rasinha aqui Mas tem Certo? Então essa ação Também pode ter um perfil De trend follower O problema é que o topo Está respeitado Faz tempo Estamos falando em 2016 Esse topo Então é uma ação Que para mim Atingiu sua maturidade atual Os investidores Talvez estejam esperando ali Uma nova política Ou uma diminuição Das dívidas De qualquer maneira Esse é um assunto Cumprido Eu não quero Tomar muito tempo De vocês Os pontos em azul Então São os pontos preferidos E eu tenho o 16 Eu tenho o 16 O portão em vermelho Aqui O 16 E 16 Atualmente Como região treta Até os 16 Opa Até os 16 e 54 Tá bom galera? Então essa é a atualização Da Alane Para vocês Um grande abraço Tchau Tchau E aí Gostou do conteúdo? Não deixe de comentar Abaixo A sua dúvida Também as suas críticas E os elogios Por que não? Estou sempre de olho Nos comentários Se você quer se educar De maneira gratuita Eu deixei dois links aqui Masterclass Também curso para iniciantes Clique nos links Que eu vou levar vocês Para uma outra página Só lhe peço Nome e e-mail Certo? Para vocês poderem aproveitar Também o treinamento Gratuito Sem precisar investir Nenhum dinheiro